Você pergunta e eu respondo. É o quadro Muito Prazer em Falar Com Você. Agora vocês já sabem, quadro novo por aqui. Muito prazer em falar com você. Então aqueles seus comentários, as dúvidas, podem, olha só gente, parar aqui num vídeo no canal. Olha que legal. Então o que eu vou falar? Continuem comentando, continuem perguntando, porque sempre é super importante, eu adoro e ainda por cima pode vir aqui parar assim com uma consulta, eu com vocês aí. Vamos então à dúvida. Minha esposa teve duas cesáreas obrigatórias e quer ter um parto natural. Tem condições? Olha que interessante. E isso é dúvida, gente, de muitas mulheres mesmo. Olha que legal que foi o marido dela que escreveu pra mim, né? Até onde eu sei, pelo canal de outro médico, pode romper o útero, né? Você, no caso a mulher, ter um parto vaginal depois de duas cesáreas. E ele quer saber, procede essa informação dele? Então vamos lá. Bem, após duas cesáreas, realmente há um risco sim, tá certo? O canal do colega médico, há um risco da rotura do útero, rotura uterina. Que é o que isso? É quando há uma ruptura ali do útero, bem onde teve a cicatriz da cesárea anterior. Então isso é uma complicação grave, tanto pra mãe quanto pro bebê. Porém, o risco de ocorrer essa rotura é de apenas 2% após duas cesáreas. Quando a gente fala de uma cesárea, a mulher teve uma cesárea e agora vai ter um parto vaginal, aí o risco é menor ainda. É 0,5% a 1%, então é muito pequeno, né? E mesmo assim, 2% é muito pequeno o risco. Porém, eu acho que sempre tem que conversar com uma equipe bem experiente, uma equipe que realmente seja humanizada de preferência e que faça muitas partes vaginais. Porque aí você vai tomar essa decisão de uma maneira bem mais assertiva. E aí a cesárea, então vou fazer outra cesárea. A cesárea também tem os seus riscos. Uma terceira cesárea tem seus riscos, tá? Então pode ter o risco de mais aderência, mais fibrose da região. Isso pode causar uma dor pélvica crônica. Então tem outros riscos também. E aí é pesar, né gente? Pesar. Por isso que é importante ir atrás da informação, tá? Eu acho que eu ajudei aí a vocês a escolher o que vocês querem. Que, em primeiro lugar, o que eu faria, tá? Se fosse você conversar com equipes experientes. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque a equipe experiente, ela mesma vai falar pra você da experiência também dela. De anos fazendo. Quantas e quantas mulheres já fizeram isso. Eu já tive pacientes que tiveram duas cesáreas e depois um parto vaginal. Foi tudo maravilhoso. Mas existe esse risco em 2%. É baixo? Muito baixo. Né? Mas eu acho que deve ser levado em consideração. E quando você... Quando há uma evolução bacana aí da gestação, o parto pode ser bem ajudado também. O parto vaginal. A gente tem que lembrar disso. Pela fisioterapia. Então, fazer fisioterapia no pré-parto vai ajudar também a mulher a ficar mais segura sobre o seu corpo. Vai ajudar a evitar grandes lacerações. Aí a gente tá falando do assoalho pélvico. Então, evita de ter laceração, que é uma aberturinha que tem aqui quando o bebê passa. Evita grandes lacerações, que seria um problema a mais. Grandes lacerações. Pequenas lacerações não é um problema. Evita incontinência urinária. Então, olha só quanta coisa legal que a fisioterapia pode trazer, né? Pra essa mulher. E encurta o período expulsivo. Isso é bem interessante pra quem já teve aí duas cesáreas prévias. Então, procure também, junto a essa equipe experiente. Geralmente, equipes experientes indicam fisioterapia pélvica, gente. Isso é certo, tá? Mas se não indicar, procure o fisioterapeuta pélvico, por exemplo, que a gente vai entrar em contato com a equipe e vamos trabalhar em conjunto. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Ou, se você tiver dúvida de outro assunto aqui do canal, também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder no quadro. Muito prazer em falar com você. Aproveita, compartilha esse vídeo, assina o canal e ativa o sininho. E me siga também nas outras redes sociais. Um beijo. E aí E aí Amém.